Vector, sem dúvida, é um jogo que fez parte da minha infância e é de muitas pessoas. Se você não conhece, provavelmente mora dentro de uma caverna, é sério. Porque nós temos que fugir de um sistema que força as pessoas a trabalharem pra uma empresa sem ter direito de escolha. E como dá pra ver, eu não gostei muito dessa decisão e acabei tentando fugir dessa empresa. Mas como nem tudo na vida são flores, não é tão fácil igual parece, porque agora os soldados daquela empresa não querem deixar que eu fuja do sistema de trabalhar. Eles querem que eu seja o CLT. E a gente tenta escapar deles fazendo o parkour. A melhor forma de conseguir chegar é ter o outro lado de uma forma bem mais rápida. Vamos correr agora e pular, meu amigo que medo de cair. Qualquer coisinha que a gente errar nos pulos, a gente cai e perde a fase. Mas como a gente acabou de iniciar o jogo, a gente precisa pegar de novo como é que funciona. Uh, peguei o novo poder, o front flip, na verdade é um movimento. Tá o mortal pra frente e eu ainda caio no enrolamento. E assim a gente escapa da primeira fase. O bom é que a gente escapa daqueles soldados com estilo, né rapaz? Porque de acordo que a gente vai passando pelas fases, a gente vai aprendendo manobras novas e vai ficando cada vez melhor. Inclusive eu acho... Ih, o soldado tá perto. Eu não posso errar agora se não ele me pega. Vamos dar um front flip? Ah, eu não consigo. Eu teria que fazer pra baixo, né? Pula! Consegui passar. Às vezes eu vou deixar passar algumas coisinhas, mas é melhor a gente não perder a fase do que a gente não pegar os poderzinhos, né? Eu acho que compensa. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Que eu acho que vou ter que pular alguma coisa. Sabia! Sempre quando ele pega muita velocidade assim, a gente precisa pular de algum lugar alto. Bom, por enquanto o soldado ele tá bem longe de mim, então a gente não tem que se preocupar. Ih, Bobal não conseguiu, né? O jogo tá totalmente diferente de quando eu jogava quando era criança. Agora tem várias coisas que dá pra gente comprar. Diferente de qualquer outro jogo, pra fazer as outras fases, a gente precisa desbloquear elas com dinheiro. A número 3 a gente consegue desbloquear porque eu tenho. Mas eu tenho certeza que alguma hora eu não vou ter dinheiro suficiente pra fazer algumas fases. E é por isso que eu não posso ficar perdendo ponto. Então a gente sempre tem que passar pegando o que a gente encontra pelo mapa, porque vai me ajudar uma hora ou outra. Tá, desce pra baixo pra desviar. Opa, habilidade nova, vamos pegar ela. Peguei. Então a gente ganha pontos também com as habilidades. Ah, eu não tinha visto, gente, mas agora tem moedas pra gente pegar dentro do mapa. Se eu não for um pouco boba, a gente consegue pegar todas e juntar muito dinheiro dessa forma pra ir direto pras outras fases. Tá, vamos com calma porque agora tá começando a ficar difícil. Opa, demos mais uma habilidade legal. Foi um reverse vault. O soldado tá longe, rapaz. Eu tenho pra que se preocupar com ele mais. Eu acho que ele nem chega perto de mim agora. Faz a manobra. Pula. Opa, mais uma manobra. Frontflip. Mais um mortal pra frente. Ô, Lucas, que foi bonita, hein? Terminou com o rolamento. E a gente passa mais uma fase. Ih, tchau, soldado. Eita, rapaz, foi três estrelas nessa? Mas as fases, elas não ficam fáceis pra sempre igual tá agora. A gente vai ter que começar a ficar esperto com o jogo, senão eu perco o ponto. Opa, aqui, ó. Mortal pra trás. Não, foi um Gainer. Nem conheço qual habilidade que é essa, mas ele é boa. Pega esses quadradinhos azul pra gente ganhar uns pontinhos. Pula direto. Até agora tá indo muito bem. Mas ainda tem algumas habilidades que a gente precisa pegar na fase pra eu pegar três estrelas. O jeito é a gente conseguir passar com o estilo, igual a gente tá fazendo. Fazendo o powercourt, é da hora. Porém, também pegar os pontos que a gente encontra. Opa, aqui é a escalada. Climb up, sobe de novo. Uh, frontflip. Habilidade que eu mais gosto de fazer é frontflip. É muito da hora. Agora a gente pula aqui em cima. Já escorrega e pula de novo. Tô pegando esses quadradinhos azul porque eles são importantes na fase. Se a gente pegar 24 deles no total, a gente consegue pegar a moeda de ouro. E eu peguei todos os 24. Agora é só pegar mais algumas moedinhas pra gente conseguir escapar da fase. Esse soldado não tá com nada. Olha o valor pra desbloquear uma fase. 1.800 moedas. E eu tenho 3.000 só. Lembra que eu falei que pegar todas as moedas no jogo é muito importante? Então, me quis entender agora o porquê é tão importante assim. Ai, perdi o quadrado. Tinha que escorregar. Tem hora que eu tenho que tomar decisão rápido e acaba que eu me perco. Ih, gente, o soldado tá perto. Vamos tomar cuidado com ele. Desce aqui agora. Pula. Ah, eu tive que pular pra pegar aquele quadrado. Meu Deus, tá começando a ficar difícil. Pegou eu. Pegou eu. Desvia dele. Ele me pegou. Mas agora eu tô um pouquinho mais esperto, tá? A gente não vai cometer o mesmo erro da última vez. Porque agora eu não vou deixar ele nem chegar perto. Mas vocês viram, né? Se o soldado chegar perto de mim, ele não pensa nem uma vez sequer. Ele já vai me atacar porque é isso que ele quer que eu faça. Vote pro CLT. Mas eu não quero votar pro CLT, não. Mais uma manobra pra gente passar mais rápido. Deixa eu ver. Eu acho que eu decidi passar até agora só alguns quadradinhos. Giana, a gente não perdeu nenhum, não. É, perdi quase todos os quadradinhos, né? Ai, meu Deus, bate a cara. Sobe rápido, Alex. O soldado tá aí. Quase que ele pegou eu. Meu Deus, ele tá no meu cangote. Se eu errar uma vez sequer, eu acho que ele me pega agora. Eu não posso deixar isso acontecer. Por um pouco ele me pega. Uh, rapaz, agora eu posso respirar. É, gente, agora complicou. Porque a próxima fase eu vou gastar 2.100 pontos pra desbloquear. O que vai me fazer eu ficar totalmente prob. Tô com 100 moedas só. Bom, não sei como a gente vai fazer pra recuperar esse dinheiro. Mas eu vou tentar fazer isso na própria fase. A gente não pode deixar nenhuma moeda passar em vão agora. Todas que a gente encontrar, eu tenho que pegar. Nossa, o soldado tá perto. Corra, Alexei. Ele tá no teu cangote, cara. Nossa senhora, ele tá muito perto. Vai, faz a manobra pra gente ganhar um pontinho. Pega esse quadrado azul. Porque colecionando eles, a gente também ganhou um pouquinho mais de ponto. Uh, tô pegando moeda pra caramba nessa fase. Tá, eu achei que a gente tem que descer, né? Sabia, tinha que descer. Por cima, acho que não tinha nada. Ó, mais uma manobra, só que eu errei. Errei a manobra, perdi ponto à toa. Ela não é tão importante também, né? Ela só vai me ajudar a conseguir ganhar pontos. Mas o que importa é a gente chegar até o final da fase vivo. E agora começou a complicar o nosso lado. Porque a próxima fase eu precisaria ter 1.900 moedas. E eu tenho 800 só. Então, o que a gente pode tentar fazer é abrir essa maleta. Resgatar um prêmio diário que me deu 200 moedas. Olha aqui, beleza? Também posso resgatar alguns prêmios do modo história. Pra gente ter completado as fases. Bom, mas eu ainda não tenho dinheiro. O que dá pra gente fazer é voltar nas fases que a gente não conseguiu 3 estrelas. E conseguir elas. Porque assim eu vou pegar bem mais moedas. É, tá achando que o jogo é só fácil, só mamão, só mel? Nada disso. Ele também é um pouquinho complicado de fazer. É bom que agora eu aprendo. Em toda fase que a gente for fazer, eu tenho que pegar tudo que eu vejo pela frente. Não deixar nada passando, senão a gente tem que voltar na fase mais uma vez. Eita, rapaz. Vamos ter que pular aqui agora. Pegar as moedas tudo. Vamos deixar ali uma pra trás. E pula, rapaz. Pulei. Consegui passar de boa. Manobrinha. Tamo bem nessa aqui, hein, gente. Eu acho que o 3 estrelas vem. Se a gente não vacilar, a gente consegue tranquilo. Olha que beleza. 3 estrelas e ainda ganhei um baita dinheiro. Agora sim a gente pode já começar a próxima fase. Nossa, eu dei um Kong 360. Esse movimento, ele é muito da hora, cara. E bonito, né? Não vamos correr o mesmo risco da última vez. E agora vamos tentar... Nossa, eu dei um Gainer lindo ali agora, galera. Ah, perdi um ponto de besteira. Ah, não, viu? Mas vim com sacanagem. Por um quadradinho, a gente não vai pegar 3 estrelas. Pelo menos vamos tentar pegar todas as moedas pra gente não perder elas. Corre, corre, corre. Por que que eu escorreguei? Por que que eu fiz isso? Olha lá, caí. Parabéns, Alexei. Vamos ter que recomeçar a fase agora, porque o garoto burro chamado Alexei errou a fase de burrice mesmo. Mas tudo bem, é bom que agora a gente consegue recuperar aquele quadradinho que eu deixei passar a última vez. Pega o Gainer, quadradinho escorrega, ó, pra pegar. Boa, agora eu não deixei nada passar, galera. Pega até a minha habilidade. Não sei não, viu? Se eu não errar mais nada a mais, eu acho que os 3 estrelas vêm de primeira. Vamos fingir que eu não perdi a primeira vez. Vamos fingir que essa é a primeira vez que eu tô jogando. Pega todos os quadradinhos, moeda. Gente, tamo bem. Tamo muito bem nessa fase, tanto que o soldado nem tá perto de mim mais. Vamos pular em cima desses negócios de água. Que perigo, eu imagino ele erra o pulo que cai. Ia ser um acidente fatal, ainda bem que não sou eu. Quer dizer, em teoria sou eu, mas é um boneco. Quer dizer que esse jogo é complicado de juntar moedas. Eu consegui juntar só 1.370. Mas a gente pode multiplicar o dinheiro que a gente ganha vendo um vídeo. Nah, eu não faria isso. Olha isso, misteriosamente agora temos o dinheiro pra nossa próxima fase. Porque uma coisa interessante é que assim que a gente chegar na fase 11, eu desbloqueio o modo difícil das fases. Bom, e agora nós estamos no nível 8 ainda. Pra chegar no difícil, a gente vai ter que passar por 3 fases e não errar nelas. Eu vou tentar conseguir 3 estrelas em todas. Esse soldado tá no meu cangote. Sai rapaz, vai embora daqui. Dá sossego, pelo amor de Deus. Deixa eu descer aqui agora. Como é que eu vou subir em cima? Tá, fiz um clay buff, deu certo. Gente, não é pra nada não, mas eu acho que qualquer rir que eu fizer aqui agora ele me pega. Dito feito, pegou eu. Soldado tá começando a ficar um pouco mais esperto. Se a gente vacilar, eu acho que ele me pega, tá? Eu não posso errar nenhum pulo, pelo visto. Isso aqui que a gente erra, ele me pega já. Opa, desce, pega o quadradinho. Ih, aqui nem era pra descer não, galera. Perdi ponto. Sobe, 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 sobe. Boa, ainda bem que ele errou também, ele é burro. Agora a gente sobe. Vamos lá, sempre pulando certinho pra ele não chegar tão perto de mim. Porque o risco dele me acertar aquele negócio de raio é muito grande. Agora eu vou ter que ir por cima. Perigo de errar esse pulo, hein? Ainda bem que eu acertei. Pega o quadradinho. Os 3 estrelas vêm, galera. Tô sentindo que agora aqui nessa fase vai vir os 3 estrelas muito bem. Tá, aqui eu não posso pular pra pegar o quadradinho. Fase que a gente anda rápido. Maravilha. Adoro essas fases que eu sempre ganho muita moeda com isso. Opa, habilidade nova. O que isso aqui faz? É um box chubby, reverse vault e por último um kong frontal. Sua habilidade top demais. E por sinal a gente conseguiu pegar todas. Tá, aqui eu vou ter que pular pra pegar o quadradinho. Peguei. Eita, ele tá muito perto. Por que ele pegou velocidade do nada, né? No final da fase ele ganha velocidade. Mais um 3 estrelas, rapaz. Eu acho que a melhor ideia é a gente conseguir chegar até a fase nível 11 pra começar a desbloquear o modo difícil das fases. Essa aqui que a gente tá fazendo agora é a 9. Fiz cagada, galera. Será que dá certo? Não. Fui cagada, mas não deu certinho. O problema é que agora pra ele chegar perto de mim é mais fácil. Ah, eu tinha que pular não, Alex. Era pra descer. Tinha um quadradinho embaixo. Agora eu fui certo, galera. Lógico que eu refiz a fase pra chegar ali naquele lugar. Senão eu não consegui 3 estrelas. Tá, vamos tomar cuidado porque graças a essa brincadeira que eu fiz agora ele tá muito perto de mim. Não. Quase que ele pegou eu. Meu Deus, foi por um 3 agora que ele não me pegou. Tá começando a ficar difícil. Ah, eu não consegui subir. Brincadeira. Agora foi, galera. Agora deu certo. Tá, ele tá indo por baixo. Ele tá com uma vantagem maior que a minha indo por baixo. Qual o risco dele me pegar aqui? Nenhum. Porque eu vou conseguir pular muito... Era pra ir por baixo. Brincadeira. O jogo me enganou. Eu achando que era pra eu ir por cima, mas não era. Bom, tudo bem que por cima eu também consigo passar. Mas eu não vou pegar as 3 estrelas que eu queria. Fazer o que, né, galera? A vida dele é morango também. Que isso? Ele tá... O chícaro tava atrás de mim. Diferente da última vez, agora eu vou correr e escorregar dessa forma. É, não era bem assim que era pra fazer, mas eu acho que deu certo, não deu? Deu, ó. O soldado não me pegou. Consegui passar. Ainda fiz ali um Kong bonitão. E agora a gente vai conseguir chegar no final da fase sem que ele me pegue. Eu espero, porque ele tá bem pertinho. Corre, Alex. Corre, Alex. Ele é doido, ele é doido, ele é doido. Ele tem uma arma que você não tem, rapaz. E você tá indefeso. Pra ele te pegar é facinho. Tá, vamos passar por baixo. Vou ter que ir por cima agora. Nossa, galera, eu acho que ir por cima foi uma péssima ideia. Se bem que ele me seguiu, ainda bem. Ai, meu Deus, agora não. Não, não, não. Não peguei, não peguei, não peguei. Ué, ele tá na minha frente? Retornar ao ponto de controle. Eu acho que a gente consegue usar isso aqui pra voltar onde eu tava, né? Ah, muito bom, muito bom. Então agora eu posso corrigir meu erro da última vez sem que ele me pegue, viu? Ah lá, ainda conseguimos fazer o movimento. Eu acho que eu vou terminar a fase. Não tô vendo o final dela. Fiz sim. Boa. Não é possível que eu não vou ganhar um 3 estrelas depois de refazer a fase 500 vezes. Aê, mais do que justo, ué. Boa, chegamos na fase 10. E falta apenas uma única fase pra desbloquear o modo difícil do jogo. Eu tenho que ficar um pouquinho esperto agora, porque tem algumas fases que a gente precisa saber se eu vou por cima ou por baixo. E como é que eu sei disso? Não sei. Tá, um quadradinho. Será que eu pego ele? Ah, passei reto. Quer saber? Deixa pra lá. Não queria pegar mesmo? Nem é tão importante assim 3 estrelas. O importante é chegar até o final. A moeda é importante. Eu vou pegar ela. Corre. E agora eu pulo pra cima ou pra baixo? Acho que eu vou pular. Foi, era isso mesmo. Ainda bem que eu tive que descer. Meu amigo, olha onde que eu tive que subir. O pior é que nessas fases que a gente vai por cima, o soldado, ele vai por baixo e acaba ganhando uma vantagem de mim. Nossa, eu tô me andando aqui agora. Corre dele, galera. O burro também tomou um dano. Parece que ele não é tão inteligente igual parece, né? Ainda bem. O mesmo erro que eu cometi, ele foi lá e cometeu o mesmo erro. Tá, faz os movimentos sem errar nenhum deles pra ganhar todos os pontos. Boa, vambora. A gente tá pertinho de chegar até o final e o soldado, ele tá longe de mim. Ué, que que é isso? Nossa. Ah tá, foi um cara me ajudar porque a porta fechou. Que susto. E finalmente chegamos na bendita fase 11, que eu vou até desbloquear agora. Se a gente completar essa fase, o modo difícil de todas as fases vão liberar. O bom é que agora a gente tem um parceiro pra me ajudar a fugir. Eu acho que ele deve ser mais uma pessoa que não quer ficar no meio desse sistema que força as pessoas a trabalharem de CLT. Conhecido como Brasil. Então eu acho que só da gente seguir ele, eu já vou estar chegando no lugar certo. Ó, ele também faz os mesmos movimentos que eu. Vamos por cima. Ó, eu já ia por baixo se eu estivesse sozinho. Até bem que agora tem esse carinho pra me ajudar. Segue ele. Ele também manja do parkour, tá vendo? Ah lá, rapaz, ó. Ele só não faz os movimentos tão da hora assim, mas ele manja. Nó, que da hora. Tinha uma passagem secreta ali debaixo. A gente só conseguiu descobrir porque ele foi pra lá e eu segui ele. Porque eu nem fazia ideia que tinha aquela passagem. Corre, 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 corre. Agora pula. Vambora, vamos chegar em outro lugar longe agora. Cuidado pra não bater. Pula de novo. Nossa senhora, tá começando a ficar difícil, hein? A gente foi... Ah, era pra ir por baixo, galera. Eu acho que fui pelo lugar errado. Vocês viram que ele foi por baixo? Será que eu vou encontrar ele de novo? Não, fui pro lugar errado. Vamos por baixo agora dessa vez. Ah, agora sim, ó. Achei o caminho certo. Tem que ficar esperto, tá vendo? Senão a gente acaba errando o lugar que tem que ir. Bom, e graças à ajuda desse carinha, agora ele vai me jogar pra cima. Mas ele vai ficar preso? Ué? Nossa! Pegaram ele. E ele me jogou alguma coisa pra eu salvar. Que que é isso? Nós encontramos uma nave. E ela levou a gente pro lugar seguro. Mas eu fiquei com dor daquele cara. Ele me salvou e foi pego, cara. Algo me diz que as próximas fases vão ser bem mais complicadas, tá? E o mais legal aqui agora, a gente pode jogar o modo difícil das fases. Como a gente tá sem dinheiro, eu acho que o mais interessante é a gente entrar no modo difícil pra conseguir juntar um pouquinho de moeda. Olha isso. No modo difícil, os soldados, eles são bem mais inteligentes. Ah, tinha um negócio rosa ali que dava a gente pegar. Que que é isso aqui? É cristal? Ah, são tipo cristais que a gente tem que coletar também pelo mapa. Não sabia. Agora eu vou ficar esperto pra gente conseguir coletar todos os oito que tem. De frente das outras fases, nessa daqui, se a gente vacilar, o soldado pega a gente na hora, tá? Eles é muito mais rápido e muito mais inteligente. Vamos tentar passar todas as fases sem errar nenhum pulo. O que é difícil de acontecer, que eu já errei 500 vezes aqui agora. Corre, 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 corre. Pula de novo. Será que eu vou acertar o pulo? Nossa, olha aqui. Manobra dourada. Que louco. Até as manobras do modo difícil é diferente, cara. A gente faz elas e ganha muito mais ponto. Bom saber. É uma fase um pouco mais complicadinha, mas a gente ganha bem mais recompensas. Cadê o final desse jogo que não chega? Finalmente. E agora que a gente conseguiu juntar um dinheiro pra desbloquear a nova fase. Olha que legal. A gente sai de um... Que que é isso aqui? É uma nave, né? Ó, uma novabilidade, galera. A gente consegue escalar de um lado pro outro, ó. E assim eu consigo enxergar o nosso objetivo. Uh! Nossa! Eu acho que eu demorei muito pra pular. O soldado já tava na minha cola. Tá, eu tenho que ser rápido então. A gente pula. Vai pra um lado. Pro outro. Pro outro. E agora pula muito rápido. Bora, 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 bora. Soldado tá na minha cola. Aí agora que eu fui mais rápido, ele não conseguiu pegar eu não. Tá vendo? Um segundo dia o que a gente demorou foi o suficiente pra ele pegar eu. Sai daqui, rapaz. Eu não quero ficar no CLT, não. Me deixa em paz. Ó, um dobro Kong. Vamos usar aquele que a gente aprendeu de um pulado pro outro. O soldado sabe fazer isso? Ah, ele sabe. Ele é esperto. Perceberam que nessa fase que a gente tá agora tá aparecendo um tanto de container? Tá, eu tenho que diminuir minha velocidade pra conseguir pular. Tem isso também agora. Se a gente não diminuir minha velocidade, eu vou acabar batendo. Interessante. Nossa, eu vou ter que ficar muito mais esperto do que antes agora. O que que é isso? Toda vez que eu for correr, eu vou ter que lembrar de diminuir a velocidade, senão a gente bate. Sai, soldado. Sai daqui. Nossa, gente, olha que risco. Tô pulando na quina desses negócios aqui em cima. Habilidade que a gente aprendeu de um lado pro outro. Eu errei. Eu errei. Não, eu errei. Não era pra ter errado, Alex. Você é muito burro. Pra eu não voltar daí do início da fase, vou ter que ter um vídeo. Agora a gente volta. É a chance que eu tenho. Oxe, o que foi isso daí? Eu usei um poder no soldado? Não foi impressão minha, galera. Vocês viram que ficou um escudo, um force field em volta de mim? Tá, eu não vou me errar agora, galera. De lado pro outro, de lado pro outro. Agora acerta. Boa, acertei. É mais difícil do que parece conseguir fazer esses movimentos, tá? E se a gente não quer ser pego pelo CLT, eu tenho que escapar de todos os soldados nesse jogo. Então comenta a hashtag vector pra eu trazer o restante do modo história desse jogo.